Agora eu vou ali na sala tirar o leitinho da Azar Ah, pessoal, vamos acompanhar ela tirar o leitinho? É, eu vou para o Azar que ele tem Será que ela assusta com nós? Não, eu vou pôr ela de fermer e depois sem conta Tá, eu vou ficar por aqui Aqui é a mangueira onde ele tira leite, gente, ó Que bacana, hein? Como é que é o nome do senhor? Como é que é o nome do senhor? Leão Sucante de Oliveira Gente, hoje já estamos filmando aqui o dia a dia do seu leão Isso aqui é a rotina do senhor, todo dia? Todo dia Levanta cedo, tirar um leitinho Todo dia, todo dia Não tem dia santo, não tem feriado, não tem nada Que gostoso, hein, rapaz Bom demais, né? O Denis tá arrancando feijão Ele tá arrancando feijão Aí sim Deu, Denis? Vou mostrar as vaquinhas dele aqui, gente, ó Escavala de montaria? É, só pôr dentro e tem ele Essa daí tá perto de criar Ah, que lenga anda montado Ah Só que agora não tá montando mais não Que ele tá... Ele cria É crioula daqui ou não? Tudo daqui Tudo daqui Vamos entrar aqui dentro Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vai sair pra cá? Aham Deixa eu despassar aqui Eita, essa vaquinha é brava pelo jeito, ó Pessoal, quem gostar dos vídeos aí, ó Deixa seu comentário Quem não é inscrito vai se inscrevendo no canal Porque nós vamos estar filmando pra vocês aí sempre A liga do campo E tá o Dogrão ali, ó Vai montar no cavalo depois, Dog? Vai Vai Ó, já encarou ele aqui, ó Ela nunca estranhou você, não? Não Não Aqui é acostumada Acostumada Se nós entrar aí, ela rasga do chifre, não rasga não? Ah, se você entrar aqui, ela não deve nem tirar a lente É Tem que ficar meio de longe, né? Pra elas não assustarem Aqui é um banco pra gente sentar Olha lá, ó O banquinho É um pezinho só É um tirador de leite Mas aqui não tem jeito Tanto as vaquinhas, só Aham Aí ela tirei bastante leite aqui Não tem capim Tudo isso, tudo isso, tudo isso Tudo isso Bacana, né? Tá admirado aí, Dog? Tá lida de campo E aí, gente, ó Que saudade do City, né? Eu lembro quando eu morava no City também Meu pai tirava leite de manhã cedo Era bom demais, né? Se tivesse uma canequinha Eu ia tomar um leite direto da caneca depois Oi? Depois, gente, eu vou dar um copo de leite pro Dogo tomar Direto da teta da vaca Vamos ver se o bicho é macho mesmo Fala que é um macho Que é uma coisa por demais Cimentar um leitinho É? 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 Que legal, né, gente? É? 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 Ah, sim Não vou entrar lá dentro, gente Porque a vaca é brava, hein? Já quis avançar em nós Entrar lá Ela não deixa de tirar o leite Tô filmando aqui Tô filmando aqui de lado de fora Bom, gente, eu vou tomar um leitinho aqui direto da teta da vaca, ó Canequinha Olha lá Vamos ver se é bom Aí tá bom já Não precisa ser muito, não É bem forte direto da teta, né? Faz tempo que eu não tomo Ó Olha lá o copinho Enchei o copinho Eeeh, lasqueira, hein? Vamos tomar um golinho, gente Vamos ver Tem que ser cheio pra provar que é macho mesmo, né? Tem que ser macho, leite Direto da teta da vaca, hein? Ó Ó, pessoal Direto da teta da vaca, hein? Secar a canequinha agora, hein? Hum Delícia, hein? Hum Ó, gente, ó Que bonito Ó, hein, Douglas? Não Beleza, pessoal, ó Quem gostar do vídeo aí, ó Inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações Que nós sempre vamos estar mostrando aí alguma coisa Do sítio, das fazendas pra vocês verem, beleza? Pessoal, quem não é inscrito Inscreve-se no canal Que de repente a pessoa vai e assiste o vídeo Mas ele não se inscreve, né? Aí... Curte lá também Deixa o seu joinha Isso aí ajuda muito nós, beleza? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Deus abençoe a todos aí, hein? Vamos tomar mais um leitinho com nós aí É delícia, hein? Direto do campo aqui, hein? Certo? Certo? Malata